Bom dia, Claudinei. Bom dia, bom dia. Você tem o time pronto para enfrentar o Grêmio, o que você pode passar para a gente em relação aos jogadores que estão voltando, o caso do Montijo, Arouca, enfim? Então, a gente tem... O time está quase definido, a gente está... Vamos conversar aí, principalmente com o Arouca e com o Montijo, a situação... Respeitar um pouquinho a situação, o sentimento deles, né? A gente fez um trabalho tático aí com eles, contando com eles, mas... A gente sabe que são jogadores que, a partir do momento que estiverem em campo, vão ser cobrados para ser aqueles jogadores que eles sempre foram. Então, a gente tem que conversar com os jogadores, ver se eles estão sentindo a vontade já para iniciar o jogo, se eles... Acho que numa situação de serem utilizados no segundo tempo, como a gente utilizou o Arouca contra o Botafogo, eles têm mais condição de colaborar, né? Tem que ouvir o jogador também um pouquinho. Se eles estiverem... É o que é nesse sentido, deve iniciar o jogo, deve iniciar os dois. Mas eu vou me reservar o dia de conversar com eles antes de definir a equipe. Então, seriam essas possibilidades que a gente tem. A restante da equipe não tem muita novidade. A gente tem... Deve iniciar o jogo com o Aranha, o Galhardo, né? Que se sinta suspenso. O Edu, o Gustavo Henrique e o Mena. O Alisson, né? Aí vamos esperar a situação do Arouca, o Cícero e vamos resolver o Montijo também. São as dúvidas. Na frente, o Gabriel e o Thiago. E com essas duas situações, a gente vai conversar com os atletas e com a comissão e definir, até com o departamento físico, os preparadores físicos, para ver aí. Porque a gente também não pode já entrar num jogo com duas substituições para fazer certas, né? A gente vai entrar e falar, não, já tem que... O Arouca não vai aguentar, o Montijo não vai aguentar. Aí você tem alguma intercorrência na partida e você terminar aí com nove jogadores de linha, aptos e um se arrastando. Então a gente tem que ter esse discernimento para a gente não colocar a equipe em situação de risco para o segundo tempo. Para o início da partida é tranquilo, mas você tem que pensar no jogo como um todo. Claudinei, passa pela sua cabeça a possibilidade de você entrar com dois jogadores que estão voltando de contusão e você perder muito num setor só? Então seria o caso de entrar com um primeiro e deixar o outro no banco? É mais ou menos essa situação ou não? É isso aí, é isso aí que a gente vai estar pensando. A gente tem que pensar em todos os aspectos, né? A gente tem que pensar no cenário ideal e tem que pensar no cenário mais trágico também. As coisas dando... Os dois jogadores não entram no ritmo do jogo, algum jogador pendurado com o amarelo, algum jogador sentir alguma coisa. A gente ter, no final desses 90 minutos, problema, né? Para levar isso aí até o final, o jogo até o final. Então, por isso que eu estou falando. Se tivesse definido, eu falaria para vocês tranquilamente, como eu já falei em outras ocasiões, mas eu vou esperar conversar com a comissão, com esses atletas aí, para a gente tomar a melhor decisão. Claudinei, você brevemente fez a escalação do jogo para amanhã. Você citou o Gustavo Henrique como titular. Qual foi a escolha pelo Gustavo? Como é que está a situação no Durval? Ele foi poupado? Como é que está a situação? Não, a opção pelo Gustavo foi, eu acho... Estou avaliando os últimos jogos, a gente vem avaliando, né? Como eu falei, o Durval é um cara que tem um histórico maravilhoso no clube. Jogador que jogou, acho que 90% dos jogos esse ano. Baita de um zagueiro, eu acho um dos melhores aí que a gente tem visto nos últimos tempos no Santos. Só que, no momento, eu acho que o Gustavo vem no momento melhor. A opção é pelo Gustavo, é uma opção de momento minha. Então, os dois jogadores estavam à disposição. Conversei com o Durval antes do treino, passei para ele. Durval vinha sentindo um cômodozinho no posterior da coxa. Inclusive, eu acho que nem vai viajar, a gente vai definir agora, mas talvez nem viaje, vai ficar aí fazendo uma recuperação física. Mas, a priori, a não escalação dele não é por causa disso. É uma opção minha mesmo, de começar com o Gustavo e com o Edu. Mas o Durval está totalmente integrado. A gente conta com o Durval para o restante da temporada. Se tivermos que contar com ele e optar por ele novamente, vai jogar tranquilamente. É um cara, além de bom jogador, é um ótimo atleta, um excelente profissional. E muito bom para o grupo. É um cara que acrescenta muito no dia a dia. Rodinei? Só para entender, então, que em relação ao Montilho e Arouca, a sua ideia inicial é contar com eles desde o começo, mas você ainda pretende conversar com eles para saber se eles terão condições de fazer isso. Primeiro, só para esclarecer essa questão. Então, o cenário ideal, a equipe ideal para esse jogo, a minha equipe ideal seria os dois saírem jogando. O Arouca e o Monti. Eu acho que, tecnicamente, são jogadores que acrescentam bastante. Só que eu não posso pensar só na parte técnica do jogo. O jogo tem a parte física também, tem a parte tática, enfim. São dois jogadores sem ritmo no mesmo setor, que é o meio de campo. E são jogadores que talvez não aguentem os 90 minutos. Então, se iniciar a partida sabendo que já tem duas substituições certas, é meio complicado. Então, a gente vai, nas próximas horas aí, nas próximas horas do jogo, pensar, conversar, refletir. E pensar o que é melhor para a gente não ficar tão exposto no jogo em termos físicos. Tecnicamente, eu estou tranquilo com os dois. Agora, a partir do momento que entrarem, vão ser cobrados para ser, como eu falei. O Montijo vai entrar ali, você vai querer ver aquele Montijo que terminou, que estava jogando até se machucar contra o Grêmio. E talvez ele não esteja apto para fazer tanto. E por tanto tempo no jogo. Então, a gente vai definir pelo que for melhor. Os jogadores são tranquilos com relação a isso. O Arouca e o Monti são jogadores que sempre tiveram a disposição para o que for melhor para o grupo. E vamos definir. Tecnicamente, na minha cabeça, esse seria o melhor time para a gente iniciar o jogo. Mas não podemos também iniciar o jogo bem e terminar mal. A gente tem que começar e terminar o jogo num ritmo só. Entendi. E só para concluir, você optou mais uma vez pelo Gabriel no ataque do lado. No jogo passado, teve aquela situação que ele acabou recebendo algumas críticas de alguns torcedores e tudo mais. E isso mostra também um pouco daquilo, uma coisa que você vinha falando, que você não vai mudar o jogador de uma partida para outra, para a posição. O Gabriel já vinha fazendo por merecer uma sequência de oportunidades. Você acredita que não é uma vaia de um jogo que vai fazer com que ele perca a posição, dar confiança a ele? Não, eu acho que ele fez um baita no primeiro tempo, né, cara? Eu acho que ele vai evoluir na carreira dele e passando por esses momentos aí. Ele foi, no primeiro tempo, saiu ovacionado, porque fez um grande primeiro tempo. No segundo, tomou algumas decisões erradas, como eu falei após o jogo, às vezes de individualizar a jogada, não fazer um passe, errar algumas situações que gerou irritação no torcedor, que acabou apupando alguns torcedores, não foi nem a maioria. E ele tem que conviver com isso, ele não pode se omitir. Então a gente tem que, até para a evolução dele, apostar no Gabriel, né, dar sequência. Ele vinha, dois jogos, tinha feito dois gols, né, aí teve aquele problema no aquecimento contra o Fluminense, ficou fora, né, e depois teve a convocação para a seleção, enfim. A gente está voltando com ele, que a gente acredita que seja a melhor opção ali para o ataque, é um jogador que tem o drible, que tem uma boa finalização. Então, e como eu falei, não é essa oscilação deles, o Neilton jogou vários jogos como titular, oscilou, e a gente manteve o Neilton, e o José da mesma forma. Então a gente vai apostar, vai continuar com o Gabriel, até a hora que a gente achar que ele ou está sentindo muito essa pressão, e está se omitindo, ou que tecnicamente não está acrescentando. Acho que no último jogo ele acrescentou bastante, tecnicamente, principalmente no primeiro tempo. Ô Claudinei, a saída do Montijo, né, naquele jogo na Arena Grêmio, foi talvez significante para o resultado final, né? E a posição talvez seja a única ou a principal que você tem poucos ou nenhum substituto que tenha as mesmas características do Montijo. Um gol no Campeonato Brasileiro, quatro assistências, 85% dos passes certos, dificilmente ele é um passe. Queria que você falasse um pouco da importância do retorno desse jogador ao teu time, e também que você falasse o que ficou de aprendizado daquela derrota, né, que foi triste, né, faltando ali dois minutos para o fim do jogo contra o Grêmio na Arena Grêmio. É, o Montijo é um jogador que, de falar do Montijo é fácil, né? Um cara fácil de se lidar, extremamente profissional, extremamente comprometido, tanto na parte tática, como nos treinamentos físicos, ele está sempre à disposição, tecnicamente, um jogador muito acima da média. E aquele jogo eu também acredito, é duro a gente falar sobre hipóteses, né, no futebol, mas eu acredito que se o Montijo em campo a chance de sucesso seria maior. Poderíamos até não ter o sucesso, mas a chance seria maior. E concordo com você que a gente não tem um jogador com a característica semelhante ao Montijo para o substituto, a gente não tem. A gente tem que mudar, às vezes colocar dois para armar, adiantar um pouco o Cícero, que a gente tem feito, que é um jogador que faz os gols, né, também, finaliza bem. E não temos um jogador na cara, não é nem a questão técnica, né, mas na questão mesmo de movimentação, aquele meia que chame o jogo, que faz o time jogar, a gente não tem. É um jogador com essa característica. Temos meias com uma característica diferente, né, tem o Léo Cittadini, que cadencia mais o jogo, né, tem o Pedro Castro, que é um jogador de mais força, tem o Bom Pass também, mas não é a característica do Monte, exatamente. O próprio Leandrinho também não tem essa característica. Então a gente tem procurado achar algumas formas, mas eu acho que no, no cúmputo geral, a gente até pontuou bastante sem o Montil, jogamos quatro, antes do jogo do Botão, a gente tinha jogado quatro jogos fora de cinco, tínhamos feito nove pontos, né, mantivemos os mesmos nove pontos em 18, 50%, mas sem o centro principal jogador e sem ter uma reposição, como você falou, com a mesma característica e com a mesma postura tática em campo, é difícil. E agora a gente vai ver, se a gente puder começar com ele, ótimo, se não der para começar com ele, a gente vai tentar alguma solução para o primeiro tempo e apostar no Monte para o segundo. E com relação ao aprendizado, cara, foi uma derrota onde a gente, sei lá, eu acho que até no cúmputo geral da partida, independente do gol que a gente tomou no final, não merecíamos ter perdido por dois gols de diferença. Tomamos dois gols em, que eu falo, decisão na hora, o jogador tomou a decisão errada no momento do jogo, que faz parte também, o Grêmio aproveitou. mas assim, é difícil você falar, aprender perdendo é sempre ruim, é bom você aprender ganhando, aprender no sucesso, você aprende bastante também, eu não gosto muito de aprender perdendo não, mas talvez assim, não tinha necessidade da gente ficar mais posicionado, quisermos, às vezes sair, deixamos o jogador em condição, saímos dois, três e ficou do outro lado o jogador marcando, acho que foi o Galearo que deu condição, então a gente poderia ter ficado postado ali, mas é o que eu falo, no jogo, o jogador tem que tomar decisão, não sou eu que tome decisão por ele, e eles tomam sempre procurando o melhor, foram atrás da bola, talvez pudesse ter esperado deixar a bola voltar e o Grêmio tinha acabado de cruzar uma bola e ia cruzar outra, a gente estava postado dentro da área, mas assim, uma lição específica desse jogo não tem, eu acho que fica a imagem de uma equipe que jogou bem, batalhou o jogo inteiro, não proporcionou tantas chances ao Grêmio, que era a proposta e infelizmente o adversário foi competente pelos jogadores que tem de qualidade lá também, mérito do Grêmio, e eu acho que serviu assim, para a gente, mais uma vez, mostrar a força do grupo, que a gente perdeu um jogo lá decisivo e de lá para cá perdemos o Montijo e fizemos bons jogos independente disso. Claudinei, peço desculpa se você já respondeu, seria que você falasse sobre os perigos que o Grêmio oferece dentro da casa dele e em relação à realidade do Santos, você sempre diz que um degrau de cada vez, mas dá para dizer que o G4 é uma realidade bem próxima do Santos, até porque o time tem um jogo a menos? Então, Ariane, estaria mais próximo se a gente tivesse ganho do Botafogo, por isso que eu falo que é jogo a jogo, se eu tivesse falado antes do Botafogo, não, a gente vai para o G4, tem que esperar, o brasileiro, você vê que no jogo rodada de domingo, só um time ganhou, um comandante ganhou nos jogos de domingo, os visitantes foram mais efetivos, tem alternado muito, então por isso que eu gosto de jogar jogo a jogo, buscar sempre pontuar e a cada rodada está tendo essas diferenças. Outra pergunta, qual foi? Os perigos do Grêmio, o Grêmio é uma equipe que tem o Barcos e o Kleber que estão fazendo um baita campeonato brasileiro, encaixaram ali os dois, estão sempre dando opção, e eles, os jogadores de meio campo e de defesa acham os dois, trabalham com eles, eles protegem bem a bola e eles servem aos jogadores que vêm de trás, agora tem o Vargas voltando, que é uma opção, tem o Zé Roberto que voltou aqui, é um baita jogador, não sei como é que vai estar a situação do Elano, quando estivemos treinando lá no Olímpico, ele já estava voltando a treinar com bola, ele e o Adriano talvez já estejam à disposição, então é um elenco muito forte, muito bem dirigido pelo Renato, e dentro da casa deles são muito fortes, a torcida vai, o torcedor empurra a equipe o tempo todo, a gente tem que ter tranquilidade para explorar alguma deficiência que a gente identifique do Grêmio para tentar conseguir o resultado.